Vai, Cole Eu vou dizer o seguinte O que eu fiz aqui Nós fizemos aqui Tudo, tudo Ô Cole, fala aí pro nosso cidadão de Atalaia Nós que pintamos esse meio fio Nós pintamos Vamos pintar, vamos pintar de novo Fala assim, o baiano Nosso prefeito que pagou nós Nosso prefeito, nosso prefeito Mas pera aí, o baiano é gente boa Arrumou o serviço pra nós O baiano é gente boa, arrumou o serviço pra nós O baiano é gente boa Tá ligado, né Vai E vai mostrando o baixíssimo Ô Cole Mas diz que o Cera O cara fera mesmo pra pintar isso aí Nós somos, nós somos Fala assim, pintamos a cidade em quantos dias? Nós, três dias, velho Ô louco, os caras são foda mesmo, velho A mulher anda tudo louca, hein A mulher anda tudo louca Trabalha mesmo Tudo trabalha Beleza Beleza Fala assim, Cole Depois de dez anos eu voltei a trabalhar Cabelo já está embora